A imagem da câmera de segurança do prédio mostra o golpista na portaria. Ele conversa com a faxineira e pede para subir. Ela avisa que o contato com os moradores é só pelo interfone. Ele então interfona e logo depois a moradora desce. E em seguida, ele é abordado e preso pela polícia civil. As imagens gravadas do alto do prédio mostram a abordagem e a prisão do golpista pela polícia civil. Ele tentava pegar o cartão bancário de uma idosa, se passando por funcionário do banco. O golpe só não deu certo graças a esse vizinho, que desconfiou da fraude quando a senhora pediu um envelope para colocar o cartão, depois de uma suposta ligação do banco. A moradora me ligou pedindo papel e envelope. Aí eu perguntei para ela do que se tratava. Ela disse que o banco tinha ligado, dizendo que o cartão tinha sido clonado, que tinham tentado passar uma compra de 2.400. E aí ela foi falando que o banco iria buscar o cartão dela na residência dela. Aí eu pensei, bom, banco nenhum busca nada na residência de ninguém, isso é um golpe. Ele imediatamente chamou a polícia. Poucos minutos depois, os policiais estavam lá de tocaia esperando a pessoa que se identificava por Renato Pacheco, que na verdade o nome dele não é Renato Pacheco, a documentação dele, o nome dele é Estevam. E aí no momento que ela foi entregar o cartão, com a cartinha que eles pediram para ela escrever a própria punho, a policia abordou ele e levou ele. Eles pediram para ela escrever o que nessa carta? Dizendo que ela, qualificando ela, não tinha feito compra alguma. Para a polícia, o homem contou que a pessoa que encomendou o cartão pagou as passagens dele de São Paulo para Goiânia, tanto ida quanto volta, no valor de 1.400 reais. E pelo serviço de pegar o cartão no prédio da vítima, ele receberia 300 reais. E Estevam Antônio da Silva, de 26 anos, foi levado para a delegacia. O agente lembra que os golpistas pedem que as vítimas cortem o cartão, mas mesmo assim conseguem usá-lo depois. É uma organização criminosa, tem as pessoas que têm cada um o seu papel ali. A vítima recebeu a ligação de um outro criminoso, orientando ela a fazer como faria com o cartão. Como cortar o cartão, para o cartão não ficar inutilizado. Então, ele corta o cartão no centro, mas ele fica podendo ser captado todos os dados do cartão, porque o chip do cartão está intacto. Fica o alerta, bancos não pedem senha por telefone e muito menos mandam o funcionário buscar cartão na casa do cliente. Se não fosse pelo vizinho, a idosa poderia ter um baita prejuízo. Ela já havia passado o número do cartão e a senha do cartão dela para os criminosos. Fica o alerta, bancos não pedem senha do cartão e a senha do cartão dela para os criminosos.